Vamos ver agora a abertura Russa Antiga Eu dividi ela em três sistemas O meu sistema é assim, Russa Antiga, você pode começar aqui ou pode começar aqui Aí o jogador preto vai abrir lá, aí põe o pião, colocou o pião, jogou aqui Aí a Russa Antiga, a branca responde aqui B2, C3, aí a preta ataca Aí no primeiro sistema eu vou trocar primeiro aqui O primeiro sistema Então eu pego e troco aqui Ok, aí está determinado o primeiro sistema Eu determinei esse sistema para estudo particular, entendeu? Você não vai ver em nenhum livro não Eu determinei para separar, para melhorar o meu estudo particular aqui Então vamos lá Esse é o primeiro sistema para mim Então, preta responde aqui Forte Fortíssimo Branca joga lá 4x5 Preta entra Branca Sacrifica a peça E joga aqui Aí por descuido Preta vai e joga primeiro aqui Joga aqui Então é, branca já está perdendo a peça Então branca Preta joga lá Aí branca joga aqui Preta joga lá Aí preta já pôs uma cilada para a branca E a branca não está nem imaginando Está perdendo a peça, né? Então branca vem aqui Querer ganhar a peça Quando ela vem aqui Querer ganhar a peça Ela toma o golpe do volante Aí toma o golpe do volante Daqui Uma, duas, três, quatro Aí toma o golpe do volante Uma, duas, três, quatro Preta continua ganhando a peça E aqui é o prego Prego Rojão e cão Entendeu? Aqui é o prego Então aí acabou, né? Não tem jeito Vamos lá de novo Na russa antiga Primeiro sistema Jogou 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 aqui Jogou lá Aí deu carga Trocou Então a primeira troca Já é o primeiro sistema Aí sempre o lance forte Por isso que Preta joga segundo Sempre tem que dar o lance forte Que é esse lance aqui A gente fala lance ucraniano Ou pra cá, né? É 3D4 Ou D6 é 5 O lance ucraniano Que a gente fala É... Vamos continuar aqui Então É... Pode estourar aqui Dá a mesma coisa Vai tomar pra dentro E pode estourar aqui Aquela hora estourou aqui Vamos estourar aqui só pra ver, ó Ó Mesma ideia, ó Vai ficar a mesma coisa Ó Aquela hora Acontece que a outra peça Tava aqui, ó Agora tá aqui Vai trocar a mesma coisa Troca, que é seguro Ganhou casa forte Casa forte Porém aí É... Tá tudo empatado Porém a preta Tá um pouquinho melhor Um pouquinho melhor Vamos continuar É... Forte aqui, ó B8, C7 É 1, D2, ó H8 E7 A1 B2 Então deu carga Aqui 17, D6 Quando dá carga aí Chega um tempinho A zaga Entra com a zaga Já Tomou E jogou Aí vem Aí vem Vem Aí O... 17 Vem, vem Aí vem de novo Vem Esse aqui o jogador aprende muito a atacar e defender Essa partida é essencial Pra qualquer da missa brasileira Do nível médio Ao nível iniciante É... Aí agora Continua atacando É... Ataca E vem Troca Aí agora É... A preta vai ter que golpear, né É o único pra salvar, né Se jogar aqui Um... Um peão central aqui Branca vai ganhar Então tem que golpear Golpear aqui, ó Ó Aí empata o jogo Ele tá obrigado a golpear Aí fez a dama aqui Golpeou Voltando aqui na posição base É... Então D6 é 5 Estourou Estourou aqui Estourou Aí aqui Uma partida que eu coloquei Tornado de branca Da aurora de preta Pra jogar Aí o... O Tornado Trocou aqui não É... Ele... Ele jogou aqui, ó É... A1B2, ó Interessante Jogo de programa É outra coisa Outro vídeo, né Ele jogou A1B2 No estudo dele lá A1B2 Aí Aurora veio Deu 17 Aí respondeu G1 Deu carga C1 Estourou Veio 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 Deu carga Veio Chegou aqui, ó Tornado 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 vai dar esse lance Não vai pra ganhar a peça Não Dá esse lance Que coisa, hein Aí O Aurora teve Pouco Quando ele pôs o cão Tornado Vem recuperar a peça Devolveu E jogou Aí o plano Do tornado Foi isso Olha pra você ver Vem Vem ganhar a peça Vem Toma E vem aqui, ó Só que Aurora não é bobo Só que ficou aqui logo, né Aí Aqui tá dobrado Aqui a tomada Que é o seguinte Essa peça Pião tá dobrada Então Tem que liberar ele Pelo andar Então O computador Tomou certinho Entendendo o lance Do computador Toma certinho Pra liberar a passagem Quando ele tomou aí É O Programa jogou H6G5 Aí Branca veio H2G3 E7F6 Tá o lance do Aurora Fortíssimo Fortíssimo Eu gostei Aí Tornado já veio D2E3 Jogou lá Tornado De branca Trocou Aí Quando fez a troca Único, né Lance único F8 e 7 Quando você vem aí pra cá Fica limitado, né Ou pra cá Ou pra cá Lá Não Você pode andar pra cá Ou pode ir pra cá Você pode vir Você vem pra cá Você vem só pra cá Ou pra cá Então quando você joga O lance D8 e 7 Você tem mais Tem jeito de você andar mais quadrinho aí Tem que olhar Até isso aí Tem que olhar Então o programa Joga certinho Por isso Vamos continuar D2E3, ó O plano do Do tornado Continua Roubar a peça Aí Sacrificou O programa é do caramba Sacrificou E deu o golpinho Que coisa, hein Olha Aí tá tudo empate, né Joga 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 Tudo empate Aí como eu sou curioso, né Aquela hora que o programa Jogou G3, H4 Eu queria saber Por que o tornado Não atacou a peça, né Mas vamos ver Por que não atacou a peça, ó Eu coloquei no programa Depois pra responder Que coisa, hein Jogo de programa É outro nível Ó Tudo aqui Tudo aqui é de livro Vocês trocam aqui Tudo Né Aí o livro Manda trocar aqui Aí Tornado jogou esse Aurora veio lá Tornado jogou esse Aurora está Que tacou Jogou 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 E jogou Quando chegou aqui Tornado jogou aqui G3, H4 Por que ele não atacou a peça Vamos ver Então o que aconteceu Eu coloquei pra ver Por que ele não atacou a peça Quando você ataca Tornado Você ataca aí Aurora vem cá Ó Quando o H6 Entre a ação É muito forte Muito forte mesmo Aí tomou Aí Prendeu Olha que coisa, hein Aí prendeu Quer dizer Duas aqui Prendeu a peça dobrada A peça dobrada lá Então vamos continuar Então vamos continuar É Aí Quando prendeu aí O que que restou Pra branca É lance único Aí no caso, né É Restou Só o B2 A3, né Então joga B2 A3 Trocar É 7D6, né Aí agora restou Só a branca Pou o cão, né Ou jogar pro cantinho É só isso Então ela pou o cão Quando ela pou o cão O H8 é 7 Lá tá ganho Aí não tem jeito, né Não tem saída, não